Relatório de vendas Shopee. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a gerar um relatório de vendas, tá? Ou relatório de cliques no seu Shopee afiliados, tá bom? Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos aqui, tá? Do programa de afiliados da Shopee, tem um passo a passo completo, tá? De como se cadastrar, como configurar as informações de pagamento, como gerar links personalizados, tá? Caso tenha dúvidas em algum desses assuntos, vou deixar agora no card a playlist com esses vídeos. Então nesse vídeo aqui, para você gerar um relatório de vendas, quer saber aqui quanto está vendendo, quanto está tendo de clique, tá? No seu programa de afiliação, você pode fazer rapidamente. Então o primeiro passo é que você está logado na sua dashboard, tá? No seu painel de controle da Shopee. Leo, onde fica essa dashboard? Se você já foi aprovado, vou deixar no link da descrição esse link. Então é só clicar no link, colocar o seu login, colocar a sua senha, tá? Para entrar na sua dashboard. Então já tô aqui logado, e você vai descer e vai ter duas informações aqui, tá? Os relatórios disponíveis são os de vendas e os relatórios de cliques. Então você vai escolher que tipo de relatório você quer. Vou clicar aqui em relatório de vendas e aqui você vai colocar o período das suas vendas. Então você pode escolher o período, tá? Vou clicar aqui e vou colocar aqui lá para trás, tá? Vou colocar aqui para junho, 2 de junho e vai escolher aqui o final. final. Afinal aqui dia 27. Depois vai clicar aqui em pesquisar, tá? Então vai ver todas as suas vendas feitas. No relatório de cliques, tá? É a mesma coisa. Aqui não são vendas, tá? São os cliques feitos, a pessoa só clicou, mas não comprou. Então aqui tem a referência, tá? Da onde foi clicado. Por exemplo, aqui no meu caso aqui é YouTube. Você também pode escolher aqui o período que você quer pesquisar. Clicar aqui em pesquisar, tá? E verificar quanto você teve de clique. aqui. Então eu queria exportar, tá? Então é bem fácil. Depois que você pesquisar, tá? A data inicial e final que você quer, é só clicar aqui em exportar. Ele vai gerar um relatório, tá? Em Excel. E para baixar esse relatório, você vem aqui, tá? Nessa setinha para baixo. E depois é só escolher o local, onde vai ser salvo esse relatório que está no seu computador. Então lá escolher a pasta, ele vai clicar em salvar e pronto, tá? O relatório tá aqui. Para você verificar as suas vendas feitas ou os cliques obtidos aqui no programa de afiliados da Shopee. Ficou com alguma dúvida? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!